Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui na minha conta pra trazer pra vocês uma novidade Muito se falou de balanceamento, muito se falou das cartas que estavam OP Gigante Real tá muito OP, galera, não tá? É isso mesmo O Gigante Real vai ser nerfado, mas calma, temos outras mudanças também e você vai conhecer agora, galera Isso mesmo, essas são as cartas que vão ser nerfadas ou bufadas Além delas eu tenho mais uma que eu falo pra vocês daqui a pouco Bom, vamos começar falando da carta mais controversa, a carta que muita gente tá utilizando E já há muito tempo muita gente pede pra ser nerfada Isso mesmo, o Gigante Real, isso mesmo O Gigante Real, ele vai ter uma mudança aí muito importante que é o tempo de implantação O tempo de implantação ali embaixo tá em 1 segundo Agora vai ser 2 segundos É o tempo que o reloginho roda lá até que ele comece a andar, a se movimentar na tela, galera Pra você ter uma ideia, a P.E.K.K.A. vai ser mais rápida a partir dessa atualização Que vai acontecer no dia 19 do 4 do que o Gigante Real Então essa é uma mudança muito importante Vamos aí ver muita gente deixando de utilizar com certeza o Gigante Real Porque 2 segundos é muito tempo, galera Mas é a única mudança no Gigante Real Aliás, não tinha como mudar mais, né galera? Pelo amor de Deus Essa mudança já vai dar uma bela de uma baixada na bola de quem utilizava o Gigante Real Complicado A outra mudança aqui no jogo vai ser nos Bárbaros de Elite, galera E aqui temos duas mudanças, não só uma Bárbaros de Elite tá realmente muito forte Mesmo após a mudança que a Supercell fez na última atualização E o que acontece é que a vida dos Bárbaros de Elite vão diminuir em 4% Além disso, o ataque inicial vai ser em 0.1 segundo a menos do que acontece hoje, galera Então vai ter uma pequena diminuída aí nesse ataque inicial Se ele vai realmente ficar, ser bufado assim E de uma forma que a gente não utilize mais ele A gente só vai saber no ao vivo Então vamos ter que esperar pra saber qual é a ideia Se a gente continua ou não usando os Bárbaros de Elite A outra mudança aqui é na Fornalha, galera A Fornalha que tá sendo muito utilizada realmente Agora vai ter uma redução na vida Isso mesmo, 5% a menos na vida da Fornalha É pra dar uma reduzida e faz uma diferença boa 5% de redução de vida E por outro lado, uma outra carta que ganhou uma ajudinha da Supercell, vamos dizer assim É a Cabana de Goblins que agora terá mais 5% de vida É a Volta dos Pedeiros? Meu Deus do céu Prevejo maluquices aí na tela, galera Outra mudança aqui E essa eu fiquei também muito triste É no Mago Elétrico A velocidade do Hit do Mago Elétrico aumentou para 1.8 segundos Antes, vocês tão vendo ali, ela era em 1.7 E a partir da atualização do balanceamento 1.8 segundos para velocidade ali Velocidade do Impact, né? Do Hit do Mago Elétrico Então vai ser uma demora um pouco E vai fazer com que ele trave menos as tropas Tipo Lançador, Spark Então cuidado, mano, cuidado Essa mudança vai ser louca E me pegou também, me pegou Agora a outra carta aí E é uma carta que tinha sumido dos baralhos aí há pouco tempo Mas é uma carta muito forte E que eu gosto demais É o Executor Eu até tô usando ele no meu baralho No meu deck de torneios É o Executor O Executor aí ganhou uma melhora, galera Executor terá mais 6% de dano, mano Então o dano dele aumentará em 6% Galera, essa eu gostei Essa eu gostei, mano Então vamos lá A próxima mudança aqui É no Balão, mano O Balão, uma carta muito utilizada Vocês tão vendo que eles mexeram basicamente Nas cartas que estão sendo muito utilizadas Utilizadas massivamente aí por todo mundo O Balão, aquele dano de morte A bomba dele, né? Que cai e explode Terá agora a explosão É... Atrasada pra 3 segundos É uma mudança muito grande Hoje a bomba explode em 1 segundo após Agora será em 3 segundos, galera Então dá tempo das suas tropas fugirem, galera Dependendo da tropa que você tá utilizando A tropa vai conseguir fugir E não vai dar dano também na tropa Porque hoje ela caía, matava a tropa Matava... Dava dano na torre Era uma loucura total quando ela explodia, cara Chegava, já era Você não podia nem deixar ela chegar Na sua torre, galera A outra mudança aqui são Nos... No exército do esqueleto Nos esqueletinhos Temos um Larry aí que vai ficar muito triste É isso mesmo A quantidade de Larrys vai diminuir De 15 para 14 esqueletos Nesse balanceamento, galera Um Larry aí foi executado pelo executor É isso mesmo Um Larry a menos Teremos 14 a partir dessa atualização E a outra novidade que eu falei pra você Que não tá aqui E que virá também nessa mudança aí Opa, acho que passei Acho que passei Acho que passei Deixa eu ver aqui É o... Vamos achar aqui É, tá em ordem maluca aqui É o Lenhador, mano Isso mesmo O Lenhador terá aí a sua vida aumentada em 4% Mano, isso mesmo O Lenhador terá a sua vida aumentada em 4% Então é outra carta aí que terá um aumento aí Então tivemos 3 cartas aí O Lenhador, o Executor e a Cabana de Goblins Que foram melhoradas E todas as outras 6 cartas E todas as outras cartas aí foram nerfadas O Gigante Real Os Barbaros de Elite A Fornalha O Mago Elétrico O Balão E o Exército de Esqueletos Todas essas tiveram alguma coisa que vão piorar um pouco a carta Pra tentar equilibrar e deixar as coisas mais ou menos no mesmo nível Beleza? Então é isso, galera Estas foram as mudanças que a Supercell anunciou E estarão disponíveis a partir do dia 19 do 4, galera Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui Feliz Páscoa pra todo mundo, galera E é isso daí Se você não é inscrito no canal ainda Essa é a hora Se inscreve no canal aqui em cima Ou aqui em cima E deixe o seu like pra fortalecer Tamo junto, galera Um abraço É nóis Fui! E hoje nós pita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique